Olá, o meu nome é Filipe Pereira, eu sou a responsável dos recursos humanos e hoje venho-vos falar da nossa coleção Rusticork. Esta coleção é uma celebração da cortiça, destacando-se pela sua beleza natural, sua robustez e também singularidade. Aqui na Gran Norte temos um profundo respeito pelas tradições e também pelo trabalho artesanal. Cada peça da coleção Rusticork é feita pelas mãos presentes dos nossos funcionários. Utilizamos a casca de sobreiro para criar um restimento de parede visualmente pactante e funcional. Este processo artesanal assegura que cada peça é única e é como se quase estivesse a trazer um pedaço da natureza diretamente para a sua parede. Este é um produto amigo do ambiente, pois é feito a partir de um recurso natural, biodegradável e reciclável. A cortiça é colhida sem danificar as árvores, o que permite que estas continuem a crescer e a absorver dióxido de carbono, ajudando também a combater as alterações climáticas. Por isso já sabe que a escolha Rusticork está optada por um produto sustentável que respeita o meio ambiente. A Rusticork é ideal para transformar qualquer espaço, excluindo o ruído exterior e também retendo o calor. Além disso, é isenta de substâncias nocivas à saúde, o que promove um ambiente mais saudável. A nossa coleção está disponível em 3 texturas e 6 cores, oferecendo opções para todos os gostos e estilos de decoração. Permite criar combinações personalizadas que se adaptam perfeitamente ao seu gosto e às necessidades específicas do seu espaço. As placas da Rusticork vêm em tamanhos de 900x600 e 600x300, adequadas para instalações com pregos ou cola. Na Granor, estamos empenhados em oferecer produtos que não só melhoram os espaços, mas também respeitam o meio ambiente. Convido-vos a explorar a nossa coleção Rusticork e a descobrir como ela pode transformar o vosso espaço com elegância e consciência ambiental. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto